Começamos mais um dia de trabalho aqui na nossa roça. A tarefa de agora cedo é separar uns pedidos aqui para o cliente. Pediu aqui uma dúzia e meia de alface americana. Então, vamos colher. Olha como a nossa americana está fechadinha e bonita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Uma dúzia e meia da americana. Vamos ver o que tem mais para hoje. Música Terminei de separar os pedidos de hoje. Agora vou dar uma pulverizada aqui na nossa plantaçãozinha de beterraba e alface ali. Vamos lá. Música Agora aqui por último. Essa alface que a gente plantou no mesmo dia de lá. Música 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 Música